Eu vou fazer uma descrição, se eu conseguir lembrar, da Praça da Sé, para vocês. Mais ou menos, vamos usar um pouquinho de teatro. Frente à Praça da Sé tem centenas de bicheiros. Um grita, hoje dá macaco, outro diz, não, dá carneiro. Nesse louco lá da Sé, vive a Praça da Sé, de janeiro a janeiro. Alguém diz, hoje tá vácuo do bicho, não, dá pavão, se o moço gosta de copo, é uma boa opção. Pra quem gosta de veado, hoje é dia apropriado para jogar no bichão. Diz outro, minha senhora tem que sair desse bicho, minha vizinha ricou, porque eu uso do capricho. Se você quer ricar, eu posso te ensinar a ganhar dinheiro do bicho. Grita um rei do Cearense, olha que raspadinho. Logo responde o baiano, deixa dele, olha a minha, comigo não tem demora. Ganhando, leva na hora, abra aqui a raspadinha. Você caminhando um pouco com a igreja da Sé, com certeza ouvirá a voz de uma mulher. Ei, moço que vem do nosso, deixa eu ler a tua sorte, tu paga quanto puder. Quem são? São vintenas de ciganas que ficam pescando mão, vão desventando o mistério, buscando o ganhapão. Lulho do dente de ouro, vivem naqueles toros, todas com bundo no chão. O pobre padre Anchieta, saque a catequização, com seus olhos de cilento, vê a louca agitação da triste boiada humana, cumprindo a sina tirana, bastando poluição. Tem bancas vendendo maçã, banana, manga, chapá, laranja, pipoca doça, bolacha doce, vilá, abacate, calça, anel, perfume, brinque, chapéu, geleia, leite, fubá, espelho, óculos, lenço, meia cueca, calção, camisa, meia pulseira, caixa e colo, vinho de mão, prego, pente, pincel, uva, cinturão e guarda-síngua, churrasco, suco, algodão, cocaçado, canivete, evita, livre, jornal, esmalte, botão, caneta, cocada, cartão, postal, milho, cordel, melancia, nomino na poesia, farofa com carne e sal. Grita o homem das raízes, né? Se aproxime, minha gente, a cura de todos os males está no poder da semente. Olha a raiz que eu freguei, se cura da gravidez, da dor de flor, na de dente. Tem mogueira, fedeloso, folha de chapéu de couro, mastruz, citó de caboclo, remédio até pra gol, chá de bunda, em perto da conha, que planta só na macrã, porque já é desabouro. Langeito, coisa de zé, langerito, quijaneira, semente de droga, aproveite a remédia. O vendedor grita alto que o remédio do mato deixa você de primeira. Minha palavra é o tiro. Poeta só diz verdade, via espalhado no chão, quase duzentas qualidades, as drogas do interior, já tem esse emprego doutor formado na faculdade. Aquela praça é demais, não dá pra tudo narrar. Rádio, carrinho, baralho, máquina de calcular, bengala, fumo, isqueiro, parece um formigueiro depois de lhe cutucar. Frente o carro da PM, fica a droga popular. Não precisa nem receita para você se drogar. O moço, coito, pele, diz, moço, olha o picolé, tá duro, pode chupar. Tem grupo dançando samba, outro dançando da fada, nele joga capoeira, um velhinho tá risada, sombra do outro ancião que já perdeu a razão, nem lembra a vida passada. Um bando de protestantes fica pregando em vão. Diz que cachaça e mulher que inventou o balcão. Um jovem, curto e moderno, fala que céu e inferno é uma velha ilusão. Grita, hoje tem despertar aqui no outro com palácio sorrisente. O macho pega um pombo, transforma numa serpente, mesmo um pouco indeciso, meus olhos veem o sorriso de uma velhinha ascendente. Três tentadores improvisam, três cantos pra multidão, três soldados de polícia, três cacetetas de mão, três padaladas do sino, três seguindo vão seguindo, três destinos sem visão. Um doido comendo o vidro pra poder sobreviver, a puta perde o dinheiro em troca dar o prazer. Meu eu, poeta, vê tudo e tudo lhe deixa mudo por não poder resolver. Uma lejada se arrasta, uma bicha a requebrar. Um vento dorme no chão, vem na entrada de um bar, cinco negros tocam samba, um homem na corda pamba faz o povo delirar. Um trombadinho é correndo com um sanduíche na mão. Atrás dele, o mesmo grito, Vamos lixar, ladrão! Meu coração bate forte, Vendo o pedaço do norte, sangue de composição. Uma senhora de branco com o megafone na mão, Mesmo afogada em várias, não desiste da missão. Ela, trajada de Maria, faz sua filosofia com uma bíblia na mão. Tem gente de todo canto que você imaginar. Natal, Pará, São Luís, Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas, Alagoa, Mato Grosso, João Pessoa, Rio Goiás, Paraná, Amazonas, Piauí, São Bernardo e Turmalá, Porto Alegre de Terói, Porto Velho Abapá, Gramado, Vós de Iguaçu, Leste, Oeste, Porto e Sul, Mas é gente pra danar. Sempre que eu passo na Sé, fico pasmado, olha. Meu Deus, o Brasil inteiro habita esse lugar. Pelo sotaque, a Veste, principalmente o Nordeste, vive ali a transitar. Mas tem também, espanhol, turco, alemão, judeu, francês, inglês, coreano, marroquino, jamaicano e chinês, chileno, uruguai, peruano, paraguai, destaco, japonês, grego, austríaco, cubano, português, italiano, suíço e libanês. Olha o suspiro, um segundo, povo doido, doido mundo, louco, metropolitano, ninguém entende ninguém. Paranói, agitação, é batida de cadeira, batida de camburão. Se vem pra cá, pense um pouco. São Paulo, terra de louco. São Paulo, santa ilusão. Obrigado. Obrigado.